Dezenas de escolas já tiveram a oportunidade de participar da Gincana Cultural Band, mas campeãs, apenas duas, podem comemorar esse feito. O Centro de Educação Integral Cintia Regia foi a vencedora da segunda edição, no ano passado. Ayla e Riquelme foram os nomes que representaram o set da Zona Leste de Manaus, mas o que mudou de lá pra cá na vida dos jovens? Bom, eles mesmos podem contar pra nós. Hoje em dia, a Gincana me ajudou porque me ajudou a revisar assuntos que caíram no vestibular, como, por exemplo, química e biologia, que foram as matérias do vestibular que eu precisei fazer pra conseguir passar no curso de enfermagem na UEA. Através da Gincana, eu pude conhecer mais sobre história, principalmente química, que eu tinha muita dificuldade, e agora eu me dou super minhas provas de química, biologia, eu adquiri novos métodos de estudo através da Gincana, porque a gente tinha que estudar muito rápido, por causa do tempo, entre as competições. Aí eu desenvolvi modos de estudo, de aprendizado. É emoção, é ensino, aprendizado, divulgando, disseminando a cultura cada vez mais no nosso estado. O exemplo que fica, a moral da história é essa, mas muito mais que venham mais episódios da Gincana Cultural Band. Vem! Foi muito bom aqui na nossa escola, se mobilizou a escola toda, não só os alunos que foram representar, participar das perguntas e respostas, mas os demais que participaram das atividades culturais, fora aqui mesmo, na escola, a torcida que ficava, foi muito legal. A Gincana Cultural Band é mais que uma disputa entre escolas. É uma missão dada à Band Amazonas, pela Secretaria Estadual de Educação e pela Secretaria de Economia Criativa e Cultura, para fortalecer o ensino e a cultura, não só entre os jovens alunos, mas em todo o estado. Uma lição que esses dois jovens vão levar para o resto da vida. E está de volta mais uma Gincana Cultural Band. E... E... E aí E aí E aí E aí